Olá pessoal, passando por aqui no site Paraíba Online para te convidar para assistir o debate da Rede Ita com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Vamos estar recebendo nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, a partir das 18 horas, os seis candidatos a prefeito da nossa Rainha da Borborema. O debate vai ter mediação de Arimatéia Souza e, claro, é uma oportunidade única para você avaliar os candidatos que estão disputando a prefeitura aqui de Campina Grande, fazer a melhor escolha na hora do voto. E vale também destacar uma novidade, pessoal, este ano, além da nossa transmissão através do canal 18.1 da Rede Ita, a gente também vai ter retransmissão do nosso debate através da rádio Campina FM no 93.1. Então, convite reforçado para o nosso debate nesta quinta-feira, dia 19, a partir das 6 horas da noite, aqui na telinha da Rede Ita. A gente, claro, conta com a sua audiência.